Olá, meninas, vamos lá em mais um estudo da Bíblia. Vou falar sobre os ensinos de Balaão. Vocês já ouviram falar de Balaão? Balaão foi um profeta, não podemos considerar assim um profeta de Deus, mas ele era uma pessoa que era o que nós chamaríamos hoje, um feiticeiro. Ele era mercenário, era contratado. Muita gente não faz feitiços para amarrar o outro, para conseguir as coisas materiais. E quando o povo de Israel estava se estabelecendo na Terra Prometida, esse Balaão foi contratado para ir lá amaldiçoar Israel. E o anjo apareceu no meio do caminho e ia matar ele. Mas o jegue, o jumentinho lá, parou no caminho e não quis andar. E ele começou a bater na jumenta, lembra dessa história? E aí a jumenta falou, ela falou, por que você está me batendo? Eu estou salvando a sua vida, rapaz. Aí o anjo ficou visível para Balaão. Aí o anjo falou, o jegue te salvou, porque você ia morrer. Você está vindo para amaldiçoar Israel, rapaz. Se tu vai, é agora abençoar. Entendeu? Esses dias, também eu estava vendo na internet, aquele bosta do Hugo Chaves, presidente da Venezuela. Ele é inimigo de Deus, de Cristo, comunista, inimigo dos Estados Unidos, inimigo de Israel. Aí eu vi um vídeo, ele amaldiçou. Eu falei, amaldiçou com toda a minha força, Israel. Pegou o câncer, tomou conta dele e ele morreu. Ele morreu agora é o Maduro, outro bosta, que está lá na Venezuela. Eu tenho orado muito pela Venezuela para se livrar desses comunistas. E a Venezuela é um país extremamente miserável. Além de violento, mais violento que o Brasil, miserável. Então, o que Balaão fez? Balaão viu que ele não podia amaldiçoar Israel. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou, foi para os inimigos de Israel e falou, Olha, não adianta, eu não posso amaldiçoar ele não, que o Deus dele é boca quente. É o Deus Todo-Poderoso. Não dá para lutar com ele não. Mas tem um jeito de destruir o povo de Deus. Olha só. Olha como aquele cara era safado. Ele sabia como destruir o povo de Deus. E você sabe como é que se destrói o povo de Deus? É perseguição? É lei proibindo ser cristão? Não. Isso, muito bem, quando é perseguido, os cristãos até aumentam mais. Sabe o que derrota os cristãos? Os servos de Deus? O pecado. O pecado é que afasta a pessoa de Deus. Quando a pessoa... A força para orar não consegue orar. É o pecado. A pessoa fica muitas horas assistindo televisão, depois quando vão orar agora meia hora. Meu Deus do céu, aquilo parece... Uma dor muito grande. Entendeu? A pessoa fica no jogo de game durante horas e depois vai querer orar. Entendeu? Agora, se a pessoa ficar... Ouvindo louvores, lendo a Bíblia, depois ele vai orar e se sente bem. Porque o pecado cria uma barreira muito grande entre você e Deus. Quando você sente dificuldade de orar, você já sabe. Você não está ficando em comunhão com Deus. Porque para chegar na presença de Deus, tem que ter em comunhão com Ele. Senão fica difícil mesmo. A Bíblia fala assim, Isaías. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quanto mais a pessoa se enche de pecado... O culto é ruim, orar é ruim. Tudo que é de Deus é ruim. Porque a natureza está impregnada do mal. Balaão sabia disso. Olha, isso está lá nos primórdios do Antigo Testamento. E o homem tinha esse conhecimento. Ele falou, olha, não adianta amaldiçoar o povo de Deus. Tem que fazer eles pecarem. E aqui diz assim, Apocalipse 2.14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque armaciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só. Balaão ensinou Balaque, o povo, a pecar. Ele falou, não adianta lutar contra esse povo não. Agora põe aí uma mulherada lá, tudo com roupas sensuais. Tudo disposto a cometer imoralidade com os israelitas. Para vocês verem se eles não vão pecar. E quando eles pecar, Deus vai pesar a mão sobre eles. O que afasta esse povo de Deus é o pecado. Põe coisa sacrificada aos ídolos. Por isso que coisa sacrificada aos ídolos é muito mais do que simplesmente comida. Que é dada para Iemanjá. Comida para Cosme e Damião, balinha de Cosme e Damião. Coisa sacrificada aos ídolos é coisas que não é feita para a glória de Deus. Esses shows aí, onde as pessoas vão fanaticamente para os seus ídolos. Justin Bieber, né? Isso aí é idolatria. Coisa sacrificada aos ídolos. Ai, a minha novela. O seu sacrifício noturno de assistir sua novela preferida. Entendeu? Ai, o meu mágicozinho Harry Potter. Entendeu? Isso é coisa sacrificada aos ídolos. Tudo que você se apega mais do que a Deus é idolatria. O diabo antigamente fazia as pessoas adorarem um montão de deuses de barro. Ainda tem gente que sai em procissão carregando imagens de escultura. Mas os ídolos da nossa geração do século XX e XXI são outros ídolos. São cantores, artistas de televisão, essas neymazetes. Ridículas. Amibeu, rapaz. Massa de novo. Entendeu? E fica colando figurinha, enchendo o quarto de foto de palhaço, do palhaço que é o ídolo dela. Antigamente colocaram Nossa Senhora, São José, São Benedito. Agora os idólatras modernos é isso. E ainda agora surgiu uma nova idolatria, né? A pessoa vai cagar e fica lá passando mensagem. Você vê, a outra pessoa não está vendo que ele está no vaso cagando. Agora é um aparelhinho, é um apego no aparelhinho. Tudo que você tenha excessiva admiração é idolatria. Entendeu? Então, time de futebol, olha só que Deus esquisito. Onze camisas correndo para cima e para baixo com aquele símbolo do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do quer que seja. Tudo isso é idolatria. Então, mais do que nunca, esse mundo se tornou idólatra. Ah, eu não vejo muita procissão atrás de imagem de barro. De barro, não. Mas de chips, cartão de memória, camisa de time. Guitarra, televisão ou outros ídolos. Antigamente tinha os oratórios nas casas, onde as pessoas colocavam uma cadinha e colocavam várias imagens de santos. Hoje na sala é a televisão. E agora mais recentemente o computador. E mais recentemente agora o tablet. E mais recentemente esses iPhone, iPod. Então, gente, Balaão, aqueles que ensinam a doutrina de Balaão, Jesus Cristo. Eu tenho contra vocês na igreja, gente que ensina o povo a pecar. Por isso que eu sempre falo, onde quer que vocês estejam frequentando, congregando, em qualquer igreja, não vá pelo pastor, vá pela Bíblia. Porque sempre, muitas vezes o pastor fica com receio de apertar o calo no pecado, que o povo começa a dizer, ah, essa igreja aqui, esse pastor está muito linhadura, vou para outra. Esse aqui fica proibindo isso, proibindo aquilo, fica se metendo demais na minha vida. Vou para outra igreja. Aí a maioria dos pastores pega leve, fica com medo de machucar, entendeu? Aí não prega toda a verdade. Então, se você quer ser salvo, se apegue com o que diz a Bíblia. E se afaste da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é aquela que deixa, ensina, permite o povo a pecar. É isso aí. Deus abençoe vocês, hein.